Deixa eu dizer o que o amor faz Pra que esconder se eu te quero demais Deixa eu fazer o meu sonho real Eu penso em você, já não era o mal Então me leve a mal Se o amor chegou, não depende de mim E agora não dá mais, você me conquistou A vida é assim Eu abri meu coração e você entrou aqui Eu não pude dizer não Nem percebi, e qual é a solução Se você já está em mim Quando me vi te amei E nem percebi Ainda não sei o que há em nós Eu te chamei, mas cadê tua voz? Tudo agora pra me dizer Coisas que me fazem ver Eu sou você Não sou mais de ninguém Mas eu te digo, vê se fica comigo Eu abri meu coração E você entrou aqui Eu não pude dizer não Nem percebi, e qual é a solução Se você já está em mim Quando me vi te amei E quer saber, e quer saber Não me diga não Essa canção, essa canção Essa canção Toca no seu coração Essa canção, essa canção Eu abri meu coração E você entrou aqui Eu não pude dizer não Nem percebi, nem percebi E qual é a solução Se você já está em mim Quando me vi te amei E nem percebi Deixa eu dizer o que o amor me faz Deixa eu dizer o que o amor me faz